Um cachorro apático e cercado por moscas. Faz um mês que Bruce está assim. Um dia para o outro ele não levantou, aí ele não queria levantar mais, eu fui ver e aí falei para ela. Falei, amor, o Bruce está com dor no corpo e aí dali para cá só foi pioras e pioras. Eugênio pegou o pastor alemão para criar quando o cão ainda era filhote. Ele está com Bruce há quase dois anos, teve o cuidado de dar todas as vacinas necessárias. Mesmo assim, o cão ficou doente. A imagem de um cachorro saudável só mesmo nas fotos. A gente não está com condições financeiras para poder salvar ele, sabe? Então a gente procurou um órgão que a gente acha que é competente, mas eles não estão ajudando, sabe? Então fica difícil para a gente. A preocupação é grande porque a esposa de Eugênio está grávida de seis meses. A médica até recomendou por escrito que ela fique longe do cachorro, porque dependendo da doença do cão, pode afetar o bebê. Na última sexta-feira, eles levaram Bruce até o CCZ, o centro de controle de zoonoses. Na hora lá eles pegaram, fizeram o exame, eu mostrei o laudo médico, né, da médica, porque eu não podia ficar tendo contato com o cachorro, né? E mesmo assim, eles mandaram estar voltando com o cachorro para casa e esperar o resultado do exame. O exame para saber o que o cachorro tem vai levar 15 dias para ficar pronto. Eles falaram para mim e meu cunhado que não era leite maniosa na hora que nós chegamos lá. Se eu abandonar o animal, eu creio que eles vão procurar a justiça e aí posso até levar um processo, né? Então eu estou procurando dentro da lei, né? Dentro da lei está difícil, né? Está difícil, hein? E aí Obrigado.